Olá pessoal, vaga na flecha, isso aqui? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E é o seguinte, eu tô com mais uma novidadezinha aqui, né, pra trazer pra vocês aqui do Eurotrack Simulator 2. A gente gosta de mostrar as novidades, as coisas que são legais. Pelo menos o que eu baixo de moda com isso que eu acho que é... Que eu acho que é legal, né, trazer pra vocês, tá? A novidadezinha, mostrar pra vocês aqui, ó, é isso aqui, ó. Deixa eu parar aqui, ó, é isso aqui, ó, ó, navegador aqui, ó, tá vendo? Diferentão, navegador diferentão aqui, é o navegador Waze, tá? Baseado no Waze, né, desenho do Waze, é diferente do navegador normal do jogo, é bem tipo Waze mesmo, tá? Funciona aqui, ó, beleza? Funciona aqui também, se colocar aqui, ó, tá vendo, ó, né? Se você acionar aqui também, nessa parte aqui do jogo, tá vendo, ó, ó. Ele fica cor de rosa, né, um lilás ali, a linha que você tem que seguir, diferentão, né? Aqui aparece o caminhão mais no meinho ali, ó, né, como é do jogo. Aqui no navegador aqui, ó, o caminhão fica bem na pontinha aqui, tá vendo? Ele fica bem na pontinha, no navegador normal do jogo, ele fica mais lá no meio, né? Esse aqui fica bem aqui na ponta, né, no... Mas é diferentão, tá? Ele funciona, o navegador Waze, só o visual, né, o... A parte de som de vozes vai depender da voz que você colocar, é normal do jogo mesmo, né? Tanto, ó, o idioma que você colocar, por exemplo, vai ser normal do jogo. Mas o navegador muda ali, eu achei legalzinho, é bacana esse navegador diferentão, tá? Funciona em qualquer caminhão. Funciona em qualquer caminhão aqui do jogo e funciona nos modboss também. Tá, se você instalar ele... Eu já testei aqui, ó, que é igual, vou mostrar, tô no caminhão, né, tô no scanner aqui, ó. Ele funciona no modboss também. Ah, fica diferentão, ó, o navegador é diferentão. Muda os ícones também, né? Ó, todos os ícones ficam diferentões, ó. Ele é tudo direito. Tá vendo? O caminhão fica bem na ponta aqui, né, bem no comecinho do navegador, ó. Fica aquele lilás, a linha que você tem que seguir pra... O destino, né, fica lilás. E os ícones ficam diferentões também. Ele funciona nos caminhões, como eu falei, e funciona no modboss também. Quer ver? Vamos pegar um modbossão aqui pra mostrar pra vocês. Pegar um modboss. É, funciona, eu mostrei ali, né, e aqui, né, tá vendo, ó. Aqui também, nesse, nesse, é, virtual, né, esse navegador virtual, se você colocar aqui embaixo, deixar aqui embaixo, ó, ele fica... Só que aqui, a diferença é que aqui no navegador... Ah, é buzinar na casa do chapéu. Aqui no navegador virtual, né, ó, ele fica... Deixa eu pôr no escurão aqui, ó. O caminhão fica ali no meio, né, como é normal no navegador do jogo, né. Olha lá, o caminhão tá lá no meio do negócio. E aqui, ó, no painelzinho aqui, ele fica bem no comecinho, tá vendo a setinha? Bem no comecinho aqui, ó, bem aqui embaixo, ó. O caminhão fica bem aqui embaixo. Ah, a primeira vez que eu fui dirigir com isso aqui, fiquei procurando no caminhão e falei, cadê o caminhão lá? Aí que eu fui ver que ele tava bem ali embaixo, bem embaixoão ali. E eu vou pegar um modboss aqui. Ah, eu peguei aqui um modboss aqui, ó, o Marco Polo NIR G7 1200, tá, ó, modboss. Esse modboss aqui, por exemplo, vai descer, que eu tô com gatinho no colo aqui, ó, ó, ó. Passageira clandestina aqui, ó. He, 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 passageira clandestina. Como esse modboss aqui, opa, esse modboss não tem, ele não tem, né, o GPS aqui, ó, no coisa, né, tá vendo? Ele não tem GPS no painel. É aquele GPS colocado ali, ó, mas tá vendo, ó? O GPS colocado ali também aparece, tá vendo, ó? Fica a mesma coisa, muda também o GPS colocado nele ali. O, né, não é no painel, mas o GPS que você colocar ali no modboss, ó, no painel, no... No para-brisas, né, também fica com o mod Waze, ó, ó. Fica diferentão também. Tá vendo, ó, tá vendo? Diferentão, né? Legal, é legal, ó, fica uns ícones diferentes, fica um rote. Fica uma coisa diferente, né, pra quem quiser mudar o esquema. Deixa eu pegar um modboss que tem GPS no painel, pra mostrar. Mas, ó, tá vendo, ó, né? Esse modboss não tem o GPS aqui no painel. É aquele que você tem que colocar o GPS ali no para-brisas, ó, né? GPSzinho no para-brisas. Mas dá pra ver que muda também, aparece diferentão também, tá? Pegar um que tem o GPS no painel aqui. Mudar um pouquinho, peraí. Eu peguei outro blusão aqui, ó, peguei um. Um, o que que é isso aqui? É um Marco Polo G7. Tá aqui, ó, o Double Decker. E tem, esse tem GPS, tá vendo, integrado, né? Tá vendo, ó, tá lá, tá vendo, tá vendo? Aparece lá também, ó, né? Uma paletante aqui, ó, né, se você colocar aqui o... O GPSzinho virtual aqui embaixo. Mas ali também aparece, tá vendo, ó? Opa, aqui em Gatarré não, né, logicamente não, né? Mas ali fica também no... Estão funcionando no Modbus também, né? Olha lá, ó. O GPSzinho lá fica roxinho, né? A linha que você tem que seguir fica roxinha. Então funciona nos caminhões e nos Modbus também, tá? Funcionando em caminhão e Modbus. O navegador Waze. Diferentão aí pra colocar aí no... No Euroflex Simulator 2. Tanto pra caminhão como pra busão, tá? Legal, né? Diferentão, ó. O navegador lá em cima. Olha lá, olha lá, ó. Aí tem o seguinte, deixa eu dar uma explicada aqui pra vocês. Ele tem uma opção... Eu não baixei essa opção. Preciso até baixar pra dar uma conferida depois. Ele tem uma opção de modo escuro. E aí eu não sei se fica legal porque eu não coloquei. Vire à esquerda. Noite, ele fica escuro. Eu não coloquei. Vire à direita. Não sei como é que fica. Quer ver? Aqui tá de dia. Vamos colocar a noite aqui, ó. Quer ver? Ó, 22 horas, ele fica branco. Tem um add-on, né? Um negócio que você baixa, pode baixar e colocar junto. Que ele fica escuro à noite. Aí já vai de preferência de cada um. Não sei se fica legal fazer isso daí. Ou deixar ele assim mesmo. Tá no brancão, assim. No claro, né? Vai de cada um escolher aí. Outro detalhe. Deixa eu falar pra vocês. Por isso que eu falo pra vocês. Assistam o vídeo, né? Quando a gente faz esses vídeos de dica, alguma coisa assim. Eu falo, assistam o vídeo porque as explicações estão todas aqui. Se de repente vocês baixarem esse negócio. Colocar. Instalar o navegador. Prepare-se para virar à esquerda. Ah, não. Tá ligado o parol? Desculpa. É. Tem que colocar... Ah, ficou escuro agora. Escureceu lá. Mudou ela. Tá vendo? Quando eu ligo o parol. Ah, é isso aqui. Ah, isso que eu tinha esquecido. Ligo o parol e ele fica escuro. Tá vendo? Fica diferente então. Se por acaso vocês instalarem o negócio e ele não aparecer e fica tudo escuro. Tá? Diquinha, né? Pode ser conflito com algum outro mod. Tá? Por isso que eu falo que é legal e importante assistir o vídeo até o fim. Eu coloquei... A esquerda. Eu coloquei ele aqui, testei, achei legal pra caramba. Aí eu coloquei um mod de ônibus. Fui testar um mod de ônibus que eu baixei. E o negócio sumiu. Não acendia. Ficou tudo escuro. Não acendia nada do negócio. Ih, caraca. Então, é conflito. Aí eu tirei o mod de ônibus e ele voltou a funcionar. Então, às vezes, um mod... Você vê que o mod de ônibus... Um mod de ônibus deu conflito com o mod de navegador. Não é que não funcionava o mod naquele ônibus. Não funcionava o mod em nenhum veículo. Em nenhum ônibus e em nenhum caminhão o navegador acendia. Ficava escuro. Ficou escuro. Em todos os veículos ficou escuro. Não acendia em veículo nenhum. Por causa do mod de ônibus. Aí eu tirei o mod. Eu desinstalei o mod. Já tirei o mod aqui e ele voltou a funcionar. Então, caso vocês instalem o negócio e fica tudo escuro, não aparecer, é algum outro mod que vocês têm que está dando conflito. Aí qual mod vai ser, eu não tenho como dizer que vai... Vocês vão ter que tirar um por um e ver qual mod pode estar dando conflito com isso. Isso acontece mesmo aqui, tá? Às vezes tem mod que você instala que some o painel aqui, ó. Apaga aqui. Some tudo isso aqui. Aí some de todos os veículos. Apaga todos os veículos. Tem mod que... Quer dizer, tem mod que acaba dando conflito um mod com o outro, tá? Então, se de repente você instala um negócio e não apareceu ali, é algum mod que você tem que estar dando conflito com ele. Aí você descobre qual mod que é e tira o navegador. Certo? Vídeozinho bem curtinho, só para mostrar esse mesmo navegador Waze ali, ó. Que é legal, tá? Ele muda aqui, né? Como eu falei, ó. Muda aqui, tá vendo? Fica diferentão aqui. Opa! E muda aqui no mapa também, tá vendo? Ó. No próprio mapa, tá vendo? Ó. É o seguinte, ó. Você vê que o mapa também, o mapa do jogo, tá vendo? Fica diferente. O mapa, ó. Tá vendo? Mudou o mapa do jogo, ó. Os ícones ficam diferentes, né? Ficam com os ícones low wave, né? Ó. Fica roxo também a linha que você vai seguir aqui. No próprio mapa, né? Já fica diferente, né? Fica diferente também, tá vendo? O ícone do caminhão, né? Do veículo, do caminhão, o busão fica diferente. E os ícones, os outros ícones ficam diferentes também, ó. Tá vendo? Muda o próprio mapa do jogo. Com o seguinte detalhe. Com o seguinte detalhe, tá? Eu estou aqui agora, exatamente agora, aqui no perfil que eu comecei, que é um perfil de testes. É um perfil que eu uso só para testar os modos mesmo. Então, tem pouca coisa nesse perfil aqui. Eu estou vendo que tem um gato aqui no meu ombro, né? Um gato que pensa que é papagaio e pirata, né? Gatinho que pensa que é papagaio, tá aqui. É o seguinte detalhe. Eu comecei a fazer o vídeo explicando sobre esse mod, sobre o Waze, aqui nesse perfil. E foi onde eu entrei aqui com esse busão aqui, ó, né? Eu mostrei esse busão aqui, tá? Eu mostrei esse busão que tem esse navegador aqui no vidro. Aí, para mostrar o ônibus que tem aquele outro navegador lá em cima, eu mudei de perfil. Eu fui para o perfil que eu tenho de mod, o perfil onde eu uso para fazer as viagens de mod bus, que é o perfil onde eu entrei no mapa EA, no perfil com o mapa EA, com os mod bus. Lá tem mod pra caramba lá, mod padelhão. Funcionou, vocês viram que o navegador funcionou, né? Ela estava aparecendo lá em cima do busão, no navegador ela funcionou. Aqui, se fizer assim também, ele aparecia desse jeito aqui normal, apareceu. Só que a hora que eu abri assim, assim, ó, para mostrar o mapa para vocês aqui, para mostrar o mapa aqui assim, eu abri o mapa aqui, eu fiz isso aqui assim, ó, dei um zoom, travou tudo e fechou o jogo. Lá no mapa EA, tá? Travou e fechou o jogo. Aí eu parei a gravação, iniciei o jogo tudo de novo, carreguei o mapa, fui pá, de novo, travou e fechou o jogo lá de novo. No mapa EA, não deu certo. Aí eu fechei, abri o jogo de novo e coloquei nesse perfil de testes aqui, onde tem pouquíssimos modos para testar. Aqui está funcionando também, aqui está mexendo. Então é o mapa europeu, só tem o mapa original, ó. É o mapa original com as DLCs originais, né? Aqui funciona, tá mexendo tranquilo, ele vai, abre, papo, pum, não tem problema. Mas no mapa EA, eu tentei fazer isso aqui, abrir o mapa para dar o zoom para mostrar para vocês. As duas vezes que eu fiz isso, né, colocando esse navegador Waze lá para mostrar, as duas vezes que eu tentei abrir o mapa, ele travou o jogo inteiro e fechou o jogo, tá? Fechou o jogo. Então, de repente, se vocês colocarem, pode ser conflito com o mapa, com o mod de mapa, ou conflito com algum outro mod, que tem mod pra caramba, instalado naquele perfil lá, tem o tamanho do busão, tem 14 ou 16 mod de ônibus instalado lá. É mod pra caramba, mas um monte de outros modos de coisa e coisa e tal. Então, lá no mapa EA não deu certo, eu vou ter que tirar de lá que já não funcionou, vai acabar fechando o jogo. Mas nesse aqui, que é o perfil só de testes aqui, eu só tenho de, eu tenho poucos modos e ele está funcionando, não tem problema não, não deu problema não. Dá pra abrir um, quer dizer, no outro perfil funcionou aqui, né? Enquanto você está rodando aqui, ele funcionou. Mas na hora de abrir o mapa, por exemplo, você vai abrir o mapa do jogo pra tentar ver alguma coisa, ele fecha, travou. Ele travou, não deu certo. Então, usem por sua própria conta e risco, com cuidado. É legal, bacaninha, achei legalzinho, mas lá no mapa EA já não vai dar pra usar não. Não deu certo. Aqui deu certo, aqui funciona beleza, tá vendo? Dá pra ver tanto aqui, né? No coisa aqui, no minimapa aqui, como ali no navegador ali, ou no mapa aqui, ó. Aqui, abrindo aqui, funciona, tá vendo? Aqui tá funcionando, tá aparecendo normal, tá rodando. Mas no mapa EA, se eu fizer isso aqui, abriu o mapa, ele fecha o jogo e ele trava. É, o meu papagaio de... É um papagaio, até parece um gato, mas não é gato, né? É papagaio isso aqui, tá? É papagaio de pirata. Beleza, pessoal? Então, fica a dica aí, né? Um navegadorzinho Waze, diferente, né? Pra quem quiser aí, tá? E com o seguinte detalhe, né? Eu acabei falando errado, eu falei que vou deixar o link na descrição pra download, não tem, não é, né? Link na descrição. Ele tá no... Ele tá na Steam, tá no Steam cliente. Eu não sei se tem algum site. Então, não vou deixar o link. Falei que ia deixar o link. Falei errado, porque... Eu não vou deixar o link, não. Tá aqui no Steam cliente, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, é aqui. Eu falei que ia deixar o link. Falei que ia confusou. Falei que ia deixar o link pra download. Não vou deixar o link pra download, porque ele tá aqui no Steam cliente, tá? Então, Steam cliente, pra quem tem o jogo original, né? Tem o Steam cliente aqui. Então, você vem aqui, né? Era Transimulator 2. Seleciona o Era Transimulator 2. Aqui na oficina, coloca aí Waze. Waze Navigation. É esse aqui, ó. Ah, é esse aqui que eu coloquei. É o primeirão que apareceu lá. Funciona pra todos os caminhos. A mesma coisa, né? Como eu já falei em outros vídeos. Aqui nesse botãozinho aqui vai aparecer... É inscrever-se, né? Pra você se inscrever. O meu já tá inscrito, logicamente. Quando você clica aqui, esse mod automaticamente vai aparecer lá no seu gerenciador de mods. É só ativar ele lá, tá? Então, é o Waze Navigation, tá? É aqui, né? É só colocar ali, ó. W-A-Z-E. Waze vai aparecer aqui, tá? Esse aqui é o que eu coloquei. Esse aqui foi o que eu falei, né? Esse aqui é o que eu coloquei, tá? Esse aqui, ó. Waze Navigation Dark Mod é uma outra coisa. Esse aqui é um add-on que faz ele ficar modo escuro quando você liga as luzes. Ele fica branco, né? É branquinho do jeito que tem esse aqui, ó. Tá branquinho assim, tá vendo? E aí se você colocar aquele add-on, a hora que você ligar os faróis ele fica escuro. Ele fica escuro. Fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Em vez de ficar branco aqui, fica escuro. Tá? Então, eu não coloquei, tá vendo? Aí você aparece assim, ó. Escrever-se. É só clicar aqui. Escrever-se. Ele automaticamente aparece lá no seu gerenciador de modos. Então, se alguém quiser que ele fique escuro quando você acende os faróis, é só colocar esse aqui. Como a gente só dirige com o farol aceso, né? Que é obrigatório de dia ou de noite, vai dirigir com o farol aceso. Então, ele vai ficar sempre no modo escuro. Aí vai de preferência, tá? Se não colocar isso... Esse aqui é só um add-on. Pra você colocar isso, você tem que ter o outro. Se você não quiser, instala só ele aqui mesmo, ó. Instala só ele aqui que ele vai ficar branquinho. E aí ele escurece. Você vê que o meu escureceu, né? Olha que coisa anda, velho. Ó, tá escuro ali, ó. Ó. Tá escuro. Eu não coloquei aqui, né? Ó, se eu desligou o farol, tá vendo? Fica branco. Ó. Desligou o farol, fica branco. Ligou o farol, ó lá. Ó, ligou o farol, ele fica escuro. Tá vendo? Já fica escuro. Então, eu acho que não precisa daquilo ali, não. Os outros, eu não sei o que que é aqui. GPS, voz, voz. Esse aqui é pro voz. Esse aqui é compatível com o Promodes. Esse aqui é vozes francesas. É pacote de vozes. Voz francesa, tal, tal, tal. Então, os pacotes de vozes aqui pro navegador, tá? Pode, se alguém quiser testar as outras coisas aqui, ó. Tem vários tipos de vozes pra colocar no navegador aqui. Vozes diferentes para os navegadores, tá? Mas o que eu mostrei lá, né, no vídeo, é esse aqui, tá? É o primeiro que aparece aqui, é o Waze Navigation. Waze Navigation. E se alguém quiser, coloca esse aqui, que é o Dark Mode, que fica escuro, mas o meu ficou esse do mesmo jeito. É. Esse outro aqui é compatível com o Promodes. Beleza? Tá aqui no Steam Cliente, tá? Eu não sei se tem site, então eu não vou deixar link pra coisa nenhuma aqui, porque é pro Steam Cliente. Então, pra quem tem um jogo original, aqui no Steam Cliente. Se o jogo for Piratation, eu já não sei como é que faz. Belezinha? Beleza, pessoal? Uma novidadezinha, um negócio legal aqui, interessante, mas como eu falei, aqui nesse perfil de testes que eu tenho aqui, que só tem o jogo original, tá vendo, né? O jogo, só tem um jogo original com todas as DLCs originais, não tem nenhum modo de mapa, tá vendo? Não tem nada aqui, ó. Né? É só o original. E tem poucos mods ativos nesse perfil ali. Unival. Num bom lugar nenhum, né? Não tem muitos mods ativos nesse perfil. Ele aparece aqui e funcionou legal o mapa. A hora que abre o mapa, ele funcionou legal. No mapa EAA, que foi onde eu fui mostrar aquele outro ônibus que tem o navegador ali em cima, aparece. Você vê que o navegador funcionou, né? No ônibus do navegador funciona. Mas a hora que eu abri o mapa, as duas vezes que eu abri o mapa pra marcar o lugar pra ir pra tatatatá, o jogo travou e fechou, né? As duas vezes. Então eu já vou tirar ele daquele perfil lá onde tem o mapa EAA. Eu vou tirar ele lá porque ele já deu algum conflito. Acho que porque ficou, sei lá, além de ter o mapa EAA que é pesado, tem mods pra caramba, tem um monte de mods de ônibus, um monte de mods de... Tem mods pra caramba acionado, ativado naquele perfil. Eu acho que acabou ficando pesado. Eu vou tirar ele de lá então e deixar o navegador original do jogo mesmo. Beleza? Espero que tenham gostado, né? Se gostou, deixa aquele joinha, aquele like no capricho pra gente, né? Deixa um comentáriozinho também que é pra marcar sua presença aqui no vídeo, até pra dizer o que você achou ou não achou do mod, aí se gostou ou não gostou, né? Se não é inscrito no canal ainda se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações, tá? Nós temos vídeos todos os dias aqui pra vocês, vídeos como esses aqui de dicas para o Euroflex Simulator 2 e para o América Flex Simulator, bastante dicas legais. Tem vídeos onde eu dirijo caminhões aqui no mapa original, aqui na Europa, né? Fazendo viagens entregues aqui na Europa. Tem viagens feitas no Brasil, tem viagens de caminhão nos Estados Unidos, na América Flex Simulator 2. América Flex Simulator, não. Tem viagens de ônibus por todo o Brasil em 14 modos de mapa que eu faço, atendendo a pedido do pessoal. Então, tem bastante vídeo interessante aí. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder as novidades, beleza? Obrigadão por ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal também, tá? Bem dazer. Obrigadão. Aquele abração e até a nossa próxima.